Olá, sejam bem-vindos. Hoje é dia 28 de setembro de 2020, tarde de segunda-feira aqui, primeira semana de primavera. Já estamos com chuva, como convém, é uma boa primavera num país tropical. E esse é o nosso programa Três Visões. Estou aqui com o Dr. Fábio Bekele. Fábio, tudo bem? Tudo bem, tudo joia. Tudo tranquilo. E a nossa ideia aqui é trazer para vocês alguns pensamentos que normalmente a gente tem na hora do almoço. E, Fábio, eu pensei que a gente fala hoje, então, sobre aquela questão do fake, de como as pessoas hoje estão muito preocupadas com algumas questões de mais parecer do que ser de fato. Se você tiver curiosidade de procurar naquele site que chama TED, TED.com, vocês vão ver que tem um vídeo lá que se chama Fake It. E esse vídeo é muito interessante porque ele aborda uma questão que nós estávamos conversando na hora do almoço de quanto que as pessoas hoje estão muito mais preocupadas em fingir ser uma coisa que elas não são. E nesse vídeo, inclusive, é muito interessante porque a apresentadora, ela fala sobre o fato que quando você começa de uma profissão, quando você está iniciando os seus trabalhos, é normal você fingir quem você não é. Então, por exemplo, você estudou muito para ser um administrador e você entra em um cargo de gerente. Então, é claro que você lá no começo da sua carreira, você está em uma mesa cheia de gerentes e diretores da empresa e você sabe que você está em um nível abaixo deles. Mas aí, em condições normais, o que você faz? Aos finais de semana, à noite, em qualquer intervalo que você tem, você vai estudando e você vai fechando esse gap entre você e os gerentes da empresa. Isso é assim no mundo inteiro, exceto no Brasil. No Brasil, infelizmente, né, Fabio? As pessoas, elas acham que pelo fato de ela ter sido contratada como gerente, então ela já é gerente. Ou então, pelo fato dela ser contratada como engenheira, então ela já é engenheira. E, na verdade, não é assim, né? O estudo tem que ser uma coisa constante. E a impressão que eu tenho é que as pessoas acham que é mais importante estudar para ganhar dinheiro, estudar para ser promovido, mas ninguém estuda realmente para se formar como ser humano, moralmente falando, entender bem a sua área de atuação. Essa simulação que acontece em uma primeira experiência, ela é natural no sentido de aprendizagem, né? Exatamente, é. Mas uma simulação de mostrar também superioridade, isso moralmente é um equívoco enorme, né? Já denigre a situação desde o início, né? Eu acho que esse é um problema que a gente vai ter que lidar pelas próximas décadas, porque se você olhar o Brasil, é um país que forma muito mal os seus profissionais. E a maioria dos profissionais, bom, qualquer pessoa que já fez faculdade, sabe do que eu estou falando, está muito mais preocupado em terminar logo a faculdade para receber o diploma, enquanto está estudando, está mais preocupado com as viagens, com o chopinho, com os amigos, do que propriamente se formar como um bom profissional. E isso tem consequências, né, Fabio? Hoje eu sinto que a gente tem profissionais muito aquém do que é um profissional europeu, um profissional americano. Sem dúvida. Infelizmente, no mundo inteiro, me parece que a qualidade profissional vem caindo, mas no Brasil é terrível, né? Encontrar profissionais qualificados em todas as áreas, na área da saúde, está bem difícil. Você pega professores que poderiam dar exemplo e tudo mais, muitas vezes ele mesmo não chegou ali a ser professor simulando, né? Sendo um farsante para dar aula, né? E é talvez o primeiro que chama para ir tomar o chopinho, né, em vez de ficar estudando. O pior que você fala isso, eu lembro da minha faculdade, é exatamente isso. Eu tinha um professor que ele chamava a gente para ir para tomar chopinho, né? E achava bacana, né? Porque, lógico, todos os alunos gostavam dele. Mas eu acho que o principal ponto aí do que você está levantando, Fabio, é que assim, da mesma forma que você tem profissionais em todas as áreas que estão fingindo ser o que não são, o professor realmente que finge ser o professor, ele condena toda a sociedade. Porque ele que está formando o próximo médico, o próximo administrador, o próximo engenheiro e tudo mais. E se ele está fingindo, ou seja, ele não está qualificado para ser professor, isso explica muito da nossa... Não apenas a gente fica muito preocupado com aquele teste de PISA, né? Mas eu acho que o maior problema não é esse. O maior problema é o país que nós estamos construindo, quer seja más estradas, más edificações, médicos que não são tão qualificados quanto deveriam. Na minha profissão é terrível, quer dizer, o que tem de coach aí que não serve para ser coach, mas que você acha que é capaz de desenvolver líderes executivos e empresariais. Então tudo isso causa uma depreciação da sociedade. E eu queria que você falasse um pouquinho, Fabio, sobre a soberba, né? Que a gente falou tanto sobre as virtudes nas vezes anteriores, e você disse para mim que tinha um pouco a ver isso com a soberba, não sei se estou misturando os assuntos, mas... Sim, a soberba é você se colocar no lugar de quem é maior, né? De Deus. Ah, entendi, entendi. Então, e usar essa paixão, né? O que a gente falou da vez passada, né? Como um caminho moralmente já negativo, né? Isso leva a todas as outras situações capitais, né? Seja a luxúria, seja a avareza, né? Sim, sim. O orgulho, a vaidade e tudo mais, né? Elas nascem da soberba, né? A vanglória e tudo mais, né? Entendi. E aí, o que eu penso muito com relação a farsante... Sim, sim. Que eu vou falar mais do mesmo, mas de uma forma diferente, são os políticos, né? Bom, esses mais do que qualquer outro. A maioria dos políticos, acho que são farsantes profissionais, né? É verdade. E vivem disso, né? Muitos vivem disso. Vivem disso, né? E tem uma sociedade inteira estruturada nessa farsa. Sim, sim. Então, você pode ter o exemplo de alguém que deu certo sendo farsante. Entendi. Eu acho que esse é um dos grandes problemas da sociedade brasileira, né? Então, o vício, o pai de todos os vícios está à frente como exemplo do sucesso, que é um sucesso equivocado, um sucesso vazio, né? E acho que a parte curiosa, né? Que as pessoas veem esse tipo de sucesso e, em vez de condenar, elas querem copiar. Porque elas falam, bom, então é assim que chega lá, é sendo um farsante. Enfim, realmente é algo muito curioso. Como nós, aqui nesse programa, a gente procura falar de certos assuntos que não são muito comuns no meio profissional. Mas, exatamente porque eu acho que esses assuntos morais estão ausentes. E, sem isso, olha, você pode estudar o quanto você quiser, trabalhar o quanto você quiser, mas você nunca vai ser uma pessoa elevada. Sem dúvida. Tem o evangelho de ontem, né? Do Jéssimo Sexto Domingo do Tempo Comum. Fala do filho que fala para o pai que vai fazer e não faz. Sim, sim. E o outro que fala que não vai fazer a vontade e faz, né? O político é o primeiro caso, né? Ele fala que vai fazer para todo mundo e faz para ele, né? É verdade. É um farsante, né? Nessa época que nós estamos aí para eleger vereadores e prefeitos, é um momento de a gente se preocupar muito com isso, de ver exatamente se quem está se comprometendo a ser um ou outro, se realmente são pessoas que falam e não fazem, ou ao contrário, são aquelas que prometem menos e entregam muito mais. Eu acho que, acima de tudo, né, Fabio, o que eu sinto, quando eu vejo as pessoas lidarem, principalmente com essa questão de formação e do conhecimento, é elas acharem que o conhecimento pode ser criado em um grupo de pessoas que não estão qualificadas para aquilo. Então, não, vamos falar sobre, que seja neurociência, vamos falar sobre neurociência, aí todo mundo começa a conversar, mas ninguém leu o livro grosso sobre neurociência, principalmente estudou, entendeu isso, né? Pelo menos um, né? Pelo menos um. E aí, eu tenho, eu tive um grande problema, inclusive, enfim, em uma associação que eu participo, com relação aos grupos de estudos, porque realmente eu queria, você vai dizer, olha, a gente tem que trazer as pessoas para o nível atual desse assunto, e não deixar as pessoas conversarem sobre esse assunto, porque eu fico com a sensação, Fabio, não sei se é isso que você percebe também, de que as pessoas imaginam que você conhecer algo é uma emoção ou um sentimento, e não uma questão de, olha, realmente eu tenho conhecimento, eu entendo o que eu estou falando, eu sei a diferença entre signo, significado e referente, que é algo que o Olavo, inclusive, bate muito, e eu sei reconhecer o referente quando eu vejo um, né? Então, o fato, né? O fato, a realidade concreta. A realidade concreta. E eu percebo que as pessoas gostam, é do encontro, é da emoção, é do sentimento. Sim, é na minha área, que é neurociência, sim, sim. É um show de horrores, né? É mesmo? É, tem profissionais que se dizem neurocientistas e provavelmente não leu nenhum capítulo desses livros, né? E faz essa simulação de um conhecimento, né? Porque talvez seja bonita a palavra, talvez seja uma vaidade falar que você entende de um assunto mais complexo. Física quântica, que o pessoal fala, né? Como se fosse uma coisa. E aí você pega realmente um físico, tipo o matemático Wolfgang Smith, né? Sim, sim, sim. Desconstrói toda essa questão, inclusive, uma grande dica de livro, o Enigma Quântico, do Wolfgang, né? Sim, sim. E na sua área também, né? Que aí usa a física quântica, usa a neurociência e vai para o palco liderar pessoas, né? É, a minha área vale tudo. Infelizmente, o que a gente vê as pessoas falando de nomes que parecem sofisticados, né? Neuro, coach, neuro isso, quanto não sei das quantas e tal. E na verdade, isso tudo são apenas nomes. Eles nem sabem qual é o referente a respeito do que eles estão falando. Eu acho que a nossa intenção aqui, claro, não é a crítica pela crítica, mas é simplesmente convidar as pessoas a realmente compreender que o conhecimento é algo que leva muito tempo para você adquirir. E que ele tem uma questão moral embutida, que é você realmente se dedicar por décadas, né? Até com relação a um único tópico, uma única coisa que você queira aprender. E eu sinto que hoje as pessoas querem tudo muito rápido, né? Então, não vamos estudar aqui três, cinco anos, pronto, agora você é administrador. Estuda seis que você vira médico, estuda seis que você vira engenheiro. achando que essa quantidade de anos é uma quantidade muito grande e tal, né? E na verdade você precisa de décadas para realmente conhecer algo, né? É, tornar algo consistente, né? Ficar muitas vezes querendo colocar um diploma na parede como esse que está aqui. É dele, viu? Não é meu nome. É, realmente é um exercício e um degrau por degrau, né? O conhecimento. E que não tem fim, né? Na verdade, não existe um fim em si mesmo, né? É uma elevação, né? Que vai de encontro à sese, né? Sim. Que é o grande fim do conhecimento e da verdade, né? Explica para mim e para os pessoas o que é a sese. Como que a gente traduz isso para nós? A sese é a elevação espiritual, né? O caminho de intimidade com Deus, né? Então, ela se dá pelo conhecimento, que não necessariamente passa só por leitura, passa pela experiência, pela experiência pessoal com Deus mesmo, de oração, de sacramentos, de iluminação, pela revelação divina, né? E pela leitura em si, nesse sentido, é um caminho sagrado, né? Buscar a verdade é um caminho de acese. O conhecimento de buscar a verdade é assético. Entendi. Então, ser um bom profissional qualificado, isso é assético, né? Entendi. E deveria ser, vamos dizer assim, o objetivo de todo profissional que de fato quer exercer a sua profissão com maturidade e com responsabilidade. É, hoje eu acho que é o único caminho. Bom, mais do que nunca, né, Fabio? Eu vejo, já estamos chegando aqui com 12 minutos de vídeo, mas assim, eu vejo tudo isso que aconteceu com relação ao Covid, né? Que as pessoas, para alguns médicos, cientistas, para desqualificar certos tratamentos, faziam as experiências já de uma forma para que elas dessem errado, né? O que, para mim, depõe exatamente não apenas contra a qualificação da pessoa, que eu acho que isso nem é o mais importante nesse sentido, mas contra a moralidade dela, né? E as pessoas achando que o conhecimento científico é o conhecimento superior, quando na verdade a gente precisa questionar exatamente a moral dessas pessoas que estão fazendo a ciência, que estão fazendo as suas atividades profissionais, né? Eu acho que esse que é o ponto principal, né? É, essa busca pela verdade, a ciência tem que estar direcionada para a busca da verdade, senão ela fica sem essência, né? Exatamente. Isso aí, só fica a casca e a gente pode estar presenciando esse show de horrores, né? Exatamente. De desinformações, né? Exatamente, né? Porque parece que se perde a orientação primária, que é a verdade e a ciência, ela é muito manipulável, uma vez que ela é redundante nela mesma, né? Sim, 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 sem dúvida. Muitas das experiências já são feitas de uma maneira que a gente já sabe qual vai ser o resultado, né? Exatamente. Bom, pessoal, espero que as nossas ideias ou sementes de ideias tenham sido boas para vocês. Fábio, quer acrescentar alguma coisa? Obrigado a todo mundo que está assistindo, acompanhando a gente aí. Sim, sim. Olha, pessoal, está aumentando a quantidade de pessoas no canal, espero que vocês estejam gostando mesmo. Se você gostou, deixa um like, faz um comentário e compartilhe, que a nossa intenção é a melhor possível. Espero que a gente esteja contribuindo com todos aqueles que assistem o nosso bate-papo aqui. Muito obrigado e até semana que vem. Até.